Fala galera do Minutos Carro, como é que vocês estão? Pessoal, e hoje o vídeo, eu vou estar fazendo a aplicação desse produto da Avonics chamado CintaFest onde ele promete fazer a limpeza de todas as partes plásticas forro de porta essas colunas aqui, cinto de segurança e principalmente, no meu caso esse teto, olha só como está a situação do teto do meu carro então eu vou estar mostrando em detalhes a aplicação vou separar uma parte onde será aplicada e a outra eu vou deixar do jeito que está para que nós venhamos a ver o resultado desse produto beleza? Vamos nessa Música 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 Segundo o fabricante, diz que a gente precisa pulverizar no lugar e esperar ele agir vamos fazer essa parte aqui está pulverizando bastante nessa área vamos esperar ele agir enquanto isso eu vou pulverizar aqui também na coluna D em toda essa parte aqui eu vou fazer pulverização do produto Música Pessoal, estou aplicando aqui olha só como está a situação dessa microfibra é já peguei outra aqui que não é microfibra mas estou passando também olha só essa situação e está muito sujo e vai aguardando aí deixa eu mostrar outra coisa aqui para vocês olha só para esse forro de porta esse daqui misericórdia não apareça aqui não que eu vou trocar tá bom? olha só para vocês verem quanto está sujo não é diferente aqui nesse outro lado ó aqui também vamos nessa nessa parte aqui que me incomoda bastante quando está suja na coluna B onde nós puxamos o cinto e aí vou estar aplicando em toda a sua extensão aqui para vermos o resultado também não sei se consegue ver a sujeira já vai sendo nós achamos que não está sujo né mas olha a situação desse para-sol está borrifando o produto aqui eu não vou cortar não prestem atenção aqui em cima olha só durante a lavagem né eu pensei nessas calhas aqui que fica no vidro olha só como ela está suja eu comecei lavando aqui dentro mas vou mostrar para vocês olha só a outra que eu já tirei da parte dianteira e vou estar aplicando o cinto aqui deixa eu ver se eu consigo focar ó aqui dentro tá muito sujo aqui dentro bom nessa parte aqui e vou fazer a lavagem dessas peças também para tirar toda essa sujeira e vou mostrar o resultado para vocês ok coloquei um do lado do outro aqui para vocês conseguirem visualizar o poder de ação e limpeza do cinto nas calhas aqui olha só aqui é o que eu já fiz a limpeza tá bom e esse daqui é o que eu vou começar o processo isso daqui tudo é sujeira pessoal ó então eu apliquei estou esperando agir já está agindo na verdade ó ó e aí eu venho com a escova com o pincel faço toda a limpeza aqui da peça então pouco de nós nos atentamos para isso aqui né para a limpeza então já vai estar auxiliando para a subida e descida do vidro que não vai estar mais pesado então o cinta também vai fazer a limpeza disso aqui vai aguardando aí que eu vou finalizar trazer tudo galera fiz a limpeza por completo já sequei olha só como está agora limpinho olha isso o cinta realmente deixa tudo impecável e vamos as considerações sobre o cinta fresh todas as partes plásticas o poder de limpeza é absurdo você aplica e tenha certeza que você vai ver o caldo descendo de sujeira olha só essa coluna B como está limpa higienizada os cintos também foram limpos o apoio de braço todas essas partes plásticas e cinto foram limpas certo no teto eu senti que pelo fato de o teto estar muito sujo eu precisei aplicar mais de uma vez até o final do vídeo eu vou mostrar a você o quanto eu tirei de sujeira e esse é o resultado do teto para a situação que estava está lindo essa é a visão aqui na frente fiz a limpeza aqui também como eu havia falado todas essas peças plásticas a limpeza é extraordinária até o botãozinho aqui olha só como está limpinho aqui também a coluna tudo limpinho até aqui atrás eu não deixei passar como está limpinho referente ao volante tirei sim muita sujeira está dessa forma aqui é o desgaste mesmo onde eu vou estar forrando aqui enfim esse cinto já vem pronto porém tem maior quantidade onde você faz a diluição beleza então o poder de limpeza é maior na porta traseira olha só bem limpinho olha como está o forro de porta lembra pessoal que passava o dedo aqui saindo toda aquela sujeira fiz a limpeza também sobre o banco a sujeira superficial eu apliquei principalmente aqui e saiu beleza então se você me pergunta Rodrigo você indica esse produto ele realmente funciona sim essas são as considerações essa é a minha avaliação sobre o produto realmente ele faz a limpeza realmente ele cumpre o que promete pessoal e esse daqui foi o resultado da limpeza a qual eu fiz na interna de todo o carro beleza 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 beleza